Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver Quem é o Rei? Jesus, sim, Ele é o Rei Quem é o Rei? Jesus, sim, Ele é o Rei Rei da minha vida, Rei do meu coração Ele merece toda a glória, com o meu coração Tu és um sonho maravilhoso, tu és bondoso Não, não vou te conviver Si é livre, portamos de securidade da glória, com o meu coração Que é a lei? 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 Eu me lembro, eu me lembro, eu te o Rei, você vai viver Eu não me lembro, eu te o Rei, você vai viver Eu te amo, eu te o Rei, você vai viver E nós vamos te dar aqui Diga, 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 diga Diga, diga, diga Podemos nos sentirem Mas nós estamos aqui Diga, vem na glória Diga, vem na glória Diga, vem na glória Diga Vai só aqui Diga, vem na glória Diga, vem na glória Diga Agora Diga, vem na glória Diga, vem na glória Diga, vem na glória Diga Diga Quem é? Senhor e mãe, na paz da sua mão O rei da glória está aqui Quem é? Rei da glória Jesus 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 Mais forte, Jesus Quem é? Rei da glória Jesus Jesus Ei, ei, ei Ei, ei, ei 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 Mas não consigo O rei da glória Mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Mai Lei Amin Arran Amin 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Posso E aí